Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês Tô pelo meu material escolar 2024, então bora lá Então gente, vamos começar aqui pelo primeiro estojo Que é esse aqui, então eu vou tirar essas coisas daqui, gente, porque eu estava tentando gravar um vídeo e acabou dando errado Porque não estava focando, então aquela ali é a minha mochila como já vocês podem ter visto Esse daqui é o primeiro estojo que eu vou mostrar para vocês, gente Ah, mas antes de eu mostrar o meu material escolar Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, se eu não perder nenhum vídeo novo e já deixa o like Então bora, gente Novamente eu quero que vocês ignorem o barulho de fundo, por favor Então bora, então bora, gente Vamos começar aqui pela primeira coisa que vai ser a tesoura, gente Uma tesourinha normal, uma tesoura, gente É uma pad Essa marca aqui é bem boa, gente Sem ponta porque pediu, né Para não machucar um coleguinha Tá, gente, temos uma borracha Borracha com apontador Nunca usei essa marca de borracha, eu acho que deve ser boa, né Da CIS Tem aqui os Apontador, né Vou botar aqui do lado, gente, que daí depois Eu arrumo Gente, ignorem se a filmagem estiver um pouco mal filmada, tá Que não tem direito onde apoiar Eu tô me virando aqui com o suportezinho que eu tenho aqui Próxima coisa é uma cola, bastão Gente, na filmagem ela ficou meio azul, mas é um verde água clarinho, tá Não muito claro, mas é um pouco claro, mas tá meio escuro aqui na filmagem Temos também corretivo em fita de patinha, gente Bem bom também É, não tem marca? Acho que não Só essa coisinha aqui que eu não sei direito se é marca, se não é Temos também uma fitinha De decorar o caderno, gente Bem bonitinha também Tem também o meu lápis infinito, gente Que esse ano, como eu sou, acho que esse ano, ano passado Não sei Eu decidi comprar pra ver se é infinito mesmo E também se for infinito, né Vai durar bastante E gente, por favor, ignorem os barulhos de fundo Porque, né Como Né Minha casa é um pouco barulhenta Meu pai tá dormindo, mas a minha mãe tá ali no sofá, enfim Temos também esse carimbo de cogumelo Deve estar pra enxergar muita coisa, mas tudo bem Ó, gente, tá coisando ali Esse estojo aqui é só isso, gente Porque esse estojo aqui ficou mais vaziozinho Então, né Então eu vou guardar aqui pra poder pegar o próximo estojo, gente Peraí, gente, que eu tô me ajoelhando aqui Porque eu botei em cima da minha cama Que a minha cama é um pouco alta Bom, esse daqui foi o primeiro Estojo, agora vamos pro segundo Que é tamanho médio, digamos Que é Este estojo aqui, gente Bem bonitinho também Vou começar aqui por trás Sei lá, gente Pra mim isso aqui é atrás Isso daqui é na frente Enfim É... Aqui atrás temos algumas... Temos um lápis Que se caso aquele lá não der liga Se acabar, sei lá, acontecendo alguma coisa Temos algumas canetas de ponta fina E temos dois marcatextos cheirosos Um de chocolate e um de cheirinho de perfume Agora vamos pro outro lado Que o outro lado tem mais coisa, gente Deixa eu abrir aqui Eu não sei se der pra ver Porque não tô conseguindo chegar direito Bom, gente, aqui, ó Vamos começar aqui Nessa partezinha aqui Eu vou pegar aqui e já mostro pra vocês Aqui temos Cinco minis canet... Minis canetas, gente E pontinha fina, ó Vou mostrar pra vocês Pontinha fina Ela é bem macia de escrever, gente E ela é bem pequenininha, ó Bem pequenininha mesmo, gente Temos cinco cores diferentes Bem bonitinhas, gente Elas são bem pequenininhas Pra ver aqui com a minha mão Minha mão é um pouco grandinha, mas Olasinha do lado da minha mão São pequenininhas, gente Vou guardar aqui Já vou guardar ali Tenho aqui uma caneta branca Pra poder fazer detalhe Ela é em gel, gente Opa, riscou aqui minha mão Então deu pra vocês verem ali que é branca, ó Um pouquinho riscado aqui, minha mão Temos também uma caneta de ponta fina Não, de ponta fina não, gente Desculpa Ponta dupla, que é Laranja e azul Tinha esquecido aqui o nome das cores E eu vou guardar aqui no estojo Que eu já mostro pra vocês A próxima parte que é Marca-texto e caneta Opa, deixa eu botar aqui dentro Tava querendo sair, né Bom, gente, aqui tem alguns Marca-textos Da Faber Castel, gente Bem bom também Que eu já usei Essa marca no passado É muito bom E aqui atrás, gente, temos Algumas canetas Coloridas Gente, é caneta Até aparece a marca dessa Mas é caneta de ponta fina Pontinha bem fininha, gente Eu já testei Algumas delas no papel Gente, ó São muito boas de escrever Bem macias Opa, peraí, gente Que eu tô deixando aqui Tudo bem direitinho Aqui as coisinhas E a gente tem uns Cores pastéis E cores Não pastéis Não, cores pastéis E cores neons Bem macias de escrever E bem boa também E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando as cores As coisas Pra vocês no papel Tá, vamos fechar aqui Agora vamos pro Último estojo Que não vai ser O que eu vou usar Muito assim Porque, né Gente, pra quem não sabe Eu tô no sétimo ano E no sétimo ano Não usa muito Lápis de cor Canetinha Essas coisas Então eu vou fechar Vamos abrir aqui, né Eu botei esse chaveirinho Que é bem bonitinho Que eu ganhei da minha mãe, gente Aqui temos Algumas canetas E marca-textos Do ano passado Que eu vou usar Só que eu vou usar Um pouco menos, né Tem marca-texto apagável Tem canetas E etc Aqui temos Eu botei na ordem Do arco-íris, gente Os lápis Não sei se dá pra ver Aqui embaixo Da Faber Castel, gente Também bem bom Tá na ordem do arco-íris, gente É do ano passado Então a gente pode Estar pequenininho Porque alguns ainda É tão bom Alguns tão menorzinho Mas enfim Aqui tem Os pastéis E aqui a gente tem Canetinha, né Canetinha Da Maped também Bem bem Vou fechar aqui pra poder Porque De estojo acabou Essa daqui é As partes mais Que na minha opinião É mais interessante Mas Agora vamos Pros cadernos Pastinha Na real, gente Como eu tô no site Mono Na lista de material Pediu Caderno de matéria Então eu comprei Um caderno de 16 matérias Que daí eu ainda vou Dividir Certinho Pras matérias Bom Esse daqui, gente É o meu caderno De De matéria Ele tem 16 matérias E 320 folhas Como a gente já foi Comprar E tinha dois Da mesma estampa Daí eu já comprei dois Pra ser melhor, gente Gente, peraí que Eu vou mostrar aqui dentro Como é essa coisinha Mas tem o meu número Aqui que eu botei E pra, né Tá, gente Esse daqui é o comecinho Eu tô tapando aqui Porque eu tenho O meu número de telefone ali É, aqui tem É um caderno, gente Não tem segredo É, bem bonitinho, gente Na minha opinião Gostei bastante da estampa É Temos o caderno de arte Que é da mesmo estilo Aqui também tem algumas Coisas Perguntas Né, pessoal Essas coisas Nome, telefone, e-mail Essas coisas, gente Também é Conjuntinho com caderno Que eu achei bem bonitinho A estampa Só que esse daqui é um pouquinho Mais escuro do que esse Esse daqui é mais clarinho No vídeo tá parecendo Que os dois são bem escuros Mas na vida real Eles são bem clarinhos Temos aqui a pastinha Que é Na minha opinião É parecida com a cor do Dos cadernos E etc Aqui dentro Tem a minha roda Ela é transparente, gente Bem bonitinha Isso, eu vou Depois organizar ali Pra mostrar tudo junto Pra vocês Peraí Desculpa se o vídeo Tiver um pouco mal gravado Enfim, essas coisas Porque Eu nunca gravei um vídeo Assim mostrando Tipo Material escolar Daí como eu postei Na minha comunidade Pra vocês Vocês fizeram Eu pedi uma votação E vocês Né Votaram A maioria Votou sim Então Bom, gente Temos esse kit de caneta Aqui Que ela é metálica Ela meio que se auto Se contorna Depois de um tempo Assim que é a ponta dela Ela é metálica Daí a pontinha dela É assim Como se fosse uma canetinha Gente Que eu Ano passado Eu usei ela Pra poder fazer Trabalho de Trabalho de inglês Que teve Que usou a cartolina Daí pra poder Ficar bem destacada A gente usou Essas canetinhas Trabalho em grupo Dei Fiz com as minhas amigas Bom, gente Tem também Esse marca-texto aqui Que eu comprei Que na minha opinião Não sei se eu vou usar muito Mas eu achei muito bonitinho Gente, olha só É Marca-texto, gente Olha Que fofo Olha só, gente Que bonitinho Que fica assim Muito fofinho, gente Parece laranja No vídeo, gente Mas é bem rosinha, tá Esse aqui é laranja Tá O vídeo Tá parecendo amarelo Mas enfim Ignora Eu vou guardar Nesse lugarzinho aqui, gente Porque é melhor Pra deixar dentro Da mochila Já que eu não Delegar tanto, né Mas quando tiver Trabalho assim Que dê Mais pra ele Mais pro trabalho É E aqui a gente tem Um caderninho Que eu deixei Pra botar os meus post-its Gente Deixa eu me joelhar Aqui no chão Que daí fica melhor Pra mostrar pra vocês Esse daqui é o caderninho Gente, bem bonitinho Simplesinho Mas é bem bonitinho Que eu botei os post-its Gente, ó Tem post-its de gatinho Bem bonitinho Gente, eu botei só um pouquinho Pra não, né Pra não Só muito de usar post-its Temos essa outra folha Aqui bem bonitinho Também, gente Tem essa outra folha Aqui de Coelhinho Tem aqui de Essas daqui Foi o que eu ganhei Foi o que eu ganhei Da minha amiga Essas daqui Eu ganhei da minha mãe Tem essas daqui De patinha Que eu comprei E essa daqui É a última folha Gente, o resto Eu vou deixar Pra quando eu tiver Mais post-its Ou alguma coisa assim Eu vou organizar Aqui meus materiais Pra mostrar tudo Juntinho pra vocês E eu já volto aqui Tá bom, gente? A gente tá aqui Os meus materiais E eu lembrei Que eu esqueci De mostrar a garrafa Pra vocês, gente Essa garrafinha Aqui de canudo Que eu gosto bastante De garrafa de canudo É uma garrafa Um pouco grande Ao mesmo tempo Um pouco pequena Não sei direito É mais ou menos O tamanho da minha palma Gente, a minha palma É um pouco grandinha Mas é esse tamanho aqui Gente, eu vou botar Aqui rapidinho Pronto E bom, gente Esse daqui foi O meu material escolar 2024 Espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau Tchau